Fala galera, aqui quem fala vagabundo, no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem me mandou no perfil da Steam, beleza? Então salve aí pro mano Rodrigo, pro Rolloser, Rolloser, os caras só querem me bugar com esses ninhos Pro Nextstepbr, pro Fresh, pro LCS, CSGO500.com, pro Selfie do Gato e pro TD e Nori GC Beleza galera, esses eram os salves que tinha que dar, que mandaram no perfil da Steam Então é o seguinte, muita gente pediu salve no vídeo passado, que nem eu faço todo vídeo, eu mando salve pra quem pediu nos vídeos no final né Mas foram tanta gente que tipo, eu vou começar a fazer o seguinte, os 25 primeiros que pedirem salve no vídeo eu vou mandar salve no final do próximo vídeo, beleza? Tem que ser os 25 primeiros, eu tô limitando agora porque tipo, tá ficando muito mais gente e tem que ser gente nova, beleza? Se você já recebeu salve, não ficar pedindo várias vezes, senão fica meio chato, você também tá tirando lugar de uma pessoa que, sei lá, nunca recebeu salve né, fica meio chato Enfim, aí, porque que nem no vídeo passado tem muitos salves, tem tipo uns 70, quase 80 E eu anotei o que eu pude, aí fica meio difícil pra mim agora, tô sem muito tempo, imagina ficar anotando 80 nomes, é foda né? Mas beleza, isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou Fala galera, aqui quem? Fala vagabos Bom galera, tamo aqui de novo com 1v1, com inscritos Dessa vez tô aqui com o TFE detonado, isso aí, passa caminhão, passa Tô com o TFE detonado, ele tá aqui com o que tem ZSR bonitinho, FSL roxa né? Então eu vou perguntar aqui pra ele, se ele quer mandar um oizinho aí, ou não Vamos ver se ele quer ou não, de sempre né? Famoso Oi Então beleza, eu vou procurar aqui 1v1, beleza? Quando carregar eu volto Beleza, entrei aqui no time orange, já que eu achei o carro dele no time azul bem bonitinho GL, GL mano, GL good luck, ó, não mostra o nível dele Nossa, beleza, consegui chegar antes que ele, a bola vai bater ali Ele tá vindo, não sei, talvez consiga já abrir o placar aqui Ah não, que eu errei, ah tá de zoeira Tá de zoeira né? Mas beleza Beleza, vou voltar aqui e pegar o boost Ver se ele vem pra cima Beleza, só tirei retão mesmo Vamos pra cima dele agora Dá aquele toque, se ele não vier Gol, peguei, nossa Quase passou do gol Mas beleza, abriu o placar aqui Um Azericho Um Azericho Vamos lá novamente Beleza Dessa vez ele ganhou, mas tudo sob controle Vamos ver se ele vem Se ele vem pra cima Se ele chuta, vamos ver Ih, ele deixou ficar em 1v1 Ih, deu sorte ali, mas aqui eu tiro De boas É, o teto não ajudou muito nessas horas Ia tentar o pinch, mas, né Cês tão ligado, né Cês tão ligado Beleza Nossa, ele passou ali por cima de mim Ô louco Vamos ver se ele vem Tira, não tirou Beleza, foi gol 2x0, 4 minutos Cravadinho 2x0 Briga de Octane Octane, né Octane Enfim Ô louco, ele errou Aí ele me enganou Vou voltar aqui Vamos ver se ele vai na bola Ele vai, né Vamos deixar ele na bola, então Vamos ver se ele vem pra cima Beleza Ele tá vindo Nossa, quase, hein Por pouco passou Quase passou Ih Vou deixar a bola só picar aqui Mal Nossa, ainda tirei Com dizim mal, mas tirei dele pro lado No problema Nossa, onde é que ele tá? Caralho, 3x0 Ô, eu não vi onde é que ele tava Eu achei que ele ia tá ali no meio Ele voltou pelo lateral Nem vi direito Beleza, 3x0 Hat trick Alguém sabe por que é hat trick Três gols Tipo Truque de chapéu, né Truque de chapéu, né Não sei por que Calculated, né, mano Olha a merda que eu fiz Três gols é hat trick, né Eu não sei por que Se alguém souber, fala aí Nos comentários Nossa, mano Tô viajando legal aqui na partida Vou chutar aqui Ele não vem Então Tá, vou deixar ele tirar Ele tirou ali E boas, mas a bola sobrou aqui Eu vou dar aquele toque Só vamos ver se ele defende ou não defendeu Beleza Eu dei dois chutinhos ali de leves Pra ele tirar Dessa vez não acabou defendendo Acontece, mano Beleza Novamente no E dessa vez ele ganhou Se ele aproveitar é gol dele, hein Vou até pegar o Bush Ih, chutou bem Estou bem, beleza Nice shot pra ele Ele chutou direitinho aí 4x1 Tô no meu contrapé, né Contra Prezoso Ih, aqui foi gol Ih, foi direto Foi gol direto Gol de kickoff direto Pode ir, Sornaldo Ops A regra é clara Vale qualquer tipo de gol Beleza Opa, ganhei de novo É, não sei se vai dar pra pegar aqui Vai se ele não vier Beleza 6x1 Vamos lá 2 minutos e 40 Não chegamos ainda na metade da partida Quase na metade, né O kickoff é muito bom Meu kickoff é bom, mano Eu não sabia disso Eu não acho meu kickoff bom, não Pior que eu não acho, não Mas eu tô ganhando mesmo Podia ter feito esse gol Nossa, ele quase fez gol contra Chutei Só defender Boa Nossa Que save Que save Ih, chutei ele Chutei ele Ele não pode fazer esse gol É, mas Eu fiz o gol Tô contra as regras Ih, beleza Foi gol Foi, beleza Foi, beleza O famoso de novo O famoso 7x1 O famoso Vamos lá Colocou o kickoff ganha Se, nossa Opa Ele tirou aqui Eu faço Beleza Peguei de um jeitinho aí Que a bola passou por cima dele Nice shot Thanks Thanks, thanks Vamos lá Sem nenhum probleminha Sem nenhum probleminha Vou voltar aqui Pegar o boost Ver se ele vem pra cima Ih Ele deu um toque Nossa Passa mesmo Passa caminhão mesmo Se não passar Não tem vídeo Essa é a regra Se não passar moto Nem caminhão Não rola vídeo Beleza Chutei aqui Foi gol Ele se atrapalhou Na hora de defender 9x1 Salve aí pro mano Detonado Nem sei se eu mandei Nossa Só um esquecidão Salve ETF Detonado Maninho O cara é bacana Vamos lá Pegar o boost Aqui do lado Se ele vai na bola Vamos ver se ele vai Vou voltar aqui Deixar ele conduzir Pela pelota Se ele vem pra cima Ele tira aqui Beleza Eu tiro Sem nenhum problema Vamos voltar aqui Pegar o boost Boost Beleza Tirei Tirei Pegar o boost aqui Dá aquele toquinho A bola vai na área Ele Beleza Ele tirou Ele tirou Ele tirou Fiz o papel dele Eu chutou ali Tento pegar Ih Estava sem boost Fiquei sem boost no final Na real Ninguém é errado ainda E agora é gol dele Se ele aproveitava Ah ele não aproveitou Estou errado Eu vou chegar Antes que ele não boost Ele nem foi Ah Ué What the fuck Nice shot mano What a save né Que merda eu fiz A bola me enganou muito ali São coisas do jogo né Coisas do jogo Deixa ele ir pra cima Sorry No problem Não tem problema Até perdi o controle aqui Da partida Tava dando Beleza Que eu tiro Vamos pra frente Naquele toque A bola vai na área Vamos ver se ele se complica Na área de tirar Vamos ver se ele tira Tira não tira Ih O que eu fiz O que eu fiz Abri o gol pra ele Bonito gol Nice pra ele Nice Nice Eu abri o gol Deixei um Avenida ali Olha só Que avenida que eu deixei Beleza Trinta e seis seconds Seconds Nove a three Nove a three Toquinho Hum Não foi né Não Beleza Aqui por cima foi Dez a três Shoot go Mais cinquenta Cinquenta pontinhos Vamos lá A bola vai picar aqui Eu vou dar só aquele toquezinho Se ele vier pra cima É ele veio Ele tirou Vamos voltar Dezenove segundos Dezoito Vamos ver o que ele vem Vem pra fazer aqui Ih Ele tirou mal Eu tiro aqui pro lado Ih Aí tu me deixou pra chutar Hein Ih Meu Deus Mas tu sabe que eu chuto mal Por isso que tu deixou Que eu tô ligado Qual que é isso Como que eu errei isso Três Dois Vai acabar Vai Ih Não tem como Já saiu tudo errado da parede Não tem como Beleza GG Wellplayed pro detonado Mano Valeu aí Por ter participado Cara Tu é fera Então é isso aí galera Quando carregar a próxima partidinha Eu volto Bom galera Aqui é um novo dia Novo lindo dia Acabou que eu Acabei saindo ontem Não sei se eu falei Que a gente errou Enfim Hoje é a segunda partida do vídeo Então vamos lá Tô aqui com o mano das neves Vamos ver se ele quer mandar um oizinho Aí Se ele quer Se ele não quiser Manda as neves É um cara muito gente boa Vamos ver se ele Quer mandar ou não Um oizinho aí Vamos ver Vamos lá Ainda não joguei hoje Vai ser a primeira Do fucking dia Oizinho aí Beleza O cara me trollou Me trollou Beleza Beleza Então eu vou pro que a partidinha Aqui Quando carregar Eu volto Entrei no time laranja O das neves Entrou no time blue Não sei se eu falei Mas eu dei uma notificada No meu carrinho Hoje Eu simbora Vamos simbora Eu pensei Ah vamos mudar um pouco Meu carrinho Botei o MG88 nele Botei uma Purple Vortex Vortex roxinha Vamos lá Primeirosa do dia Vamos simbora Que nem ele falou Simborosa Vamos lá Ele tá vindo Ele tocou ali Se ele der o pinch Não ele não deu E Beleza Ele bloqueou Ah beleza Ele tocou Ele vai vir pra cima Se ele vem Beleza Eu tirei dele Vou só Conduzir agora Daquele bundinha Bundadinha Na bola 1x0 Começamos ganhando Aqui Tanks Começamos abrindo o placar Com esse golzinho Mas de boas E beleza Ele ganhou o kickoff Se ele aproveitar Já é uma chance Muito clara De gol Não não é Na real É o que foi gol O cara deu um toque Muito traiçoeiro Nice O cara deu um toque Que tipo Difurtou muito A minha defesa Enfim Ele empatou Nice pra ele Vamos lá Sai aqui Novamente E ele ganhou Quer dizer Foi no meio Se ele vem pra cima Ele tá vindo Beleza Aqui eu tiro Pro ladinho Deu no carro dele Aqui eu só dou Aquele bicudão Ih ele errou Será que eu vou Ah vou arriscar É sabia Eu sou um tolo Sou um tolo Eu subo sem Com boost Insuficiente Eu gosto de arriscar Mas sempre acabo Me fodendo Enfim Beleza Eu vou tentar Chutar nele É Acabou que deu certo Até Ganhei uma vantagem Aqui Ele estou pra frente E beleza Vamos lá Pegar o boost De boas Será que eu Nem adiantava sair Não sei porque eu faço isso Eu faço as coisas Mais desnecessárias Que tem Beleza Vamos ver se ele vem aqui Eu tento ir Nossa Parecia que tinha passado A bola dele Só parecia Beleza A bola vai cair Será que eu vou Não Não vou E ele foi E foi bom Nice pra ele Eu até ameacei Depois vi que Estava muito em cima A bola Desisti Ele viu Que eu só faço O lambança E fez o gol 2x1 pro Das Neves Vamos lá Nossa A bola passou Deu um bugzinho maroto Só que não foi gol Não foi gol Meu Deus Se eu errei isso E ele tirou Achei que ele ia tirar Ele tirou Ele tirou Primeira do dia É sempre essa merda Aqui Mas não sei Acho que é só impressão Primeira do dia O cara fica nessa moleza Não sei Não sei Beleza Ele está voltando Está chutando No cantinho Ele pegou O boost Então ele tirou De boas Vamos ver se ele vai sair Da parede Ou não Não saiu Ih Ele tocou Pro cima Beleza Tirei aqui Se a bola passa É GG Se a bola passa É GG O ar a save Ele mandou ali Já responda Ah não vou conduzir não E ele errou Beleza Foi no gol direto Tanks Dois tanks Aqui pra ele Já que ele mandou O ar a save Antes Tanks Ney 2x2 Empatei A partida Nos 2 minutos e 12 2x2 Vamos lá A bola vai vir aqui Vou dar só aquele toque Não sei por que Outra coisa necessária Que acabei de fazer Beleza Vamos ver se ele vem pra cima Vem não vem Bote E ele driblou Né Ele driblou Mas não Estou muito My bad Eu chutei ele sem querer ali Vamos ver se ele vem pra cima Ih Ih Ele errou ali Deu no meu No cruzinho do meu carro Ih Passou dele Quer me trollar né Achei que tu ia tirar pro lado a bolinha Vamos ver se ele vem pra cima Tudo sob control Ele tirou Gol Bonito gol Não foi Caramba Não foi E aqui eu tiro Olha Esse é um gol bem bonito dele Tá louco Ah eu errei mano Olha isso Olha isso Como é que tá A minha percepção De De tempo e espaço Aqui tá Uma bosta né Ixi Aqui ele não vem Aqui eu faço Beleza Ele não veio Aí ficou de boas Obrigado Aí ficou de boas pra eu me fazer 3x2 Virei a partida Antes ele virou Acabei de virar de novo O jogo de viradas Beleza Ganho o kickoff E vou vir no boost aqui Já vem tudo broico aqui no boost Tudo broico Hum Beleza Tirei pro lado Ver se ele vai pra cima Vou voltar aqui Pegar o boost no canto Hum Beleza A bola passou ali Ele cortou pro meio Aqui eu tiro de bicicleta mesmo Ih Ele tocou aqui Vamos de boinhas Ah Ele pegou os boostzinhos pequenininhos Ele pegou de boas 45 segundos 3x2 O placar está Aparelho Beleza Ele tirou aqui Não sei porque eu fiz isso Acho que era melhor Que eu deixando a bola Seguir o caminho Os cachorros Mostra os cachorros Aqui perto Beleza Tirei dele Onde é que ele está Não sei Chutei Agora foi gol Beleza Agora foi gol 4x2 4x2 24 segundos Agora é só segurar Que fica de boas Mas sei lá Eu não gosto de segurar Eu gosto de jogar Como se tivesse Normal né Olha só Só porque eu falei isso Agora é gol dele Se ele pular direitinho Ele errou Se ele pular direitinho Talvez podia ter sido gol né Ele tirou pro lado Só daquele toquezinho ali E Só faz Ah Sério isso? Não Olha as merda Olha as merda Tô jogando muito mal isso Muito mal Essa partida aqui 1 segundo Não é se ele faz no 1 Não fez Beleza GG Well played aí Pro mano das neves Salve Pra ti Leque Esse eu joguei bem mal Essa partida Mas tá de boas Bom galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Pra quem pediu salve No vídeo passado Beleza Seguinte Eu não anotei o nome De todo mundo Porque eu vou ter que sair Daqui a pouco E tá foda E é só isso Enfim Vamos lá Eu anotei a maioria Mas teve uns que eu não anotei Então eu peço desculpas Já a quem Eu não vou mandar Beleza Desculpas mesmo Vamos lá Salve pro Dreka Pro Zekiller Pro Biel Pro Stick Eric Ucareca Milton188 Dark Vlogs IMF Matador Dark Darned Place Guda Gameplays Aiello Blade ArthurPvpMine Kixou VictorBrow99 João Tube TV Mr. Leos Gabriel Valdo Diogo Seixas Gordo Seco Um Tal de Sem Nick Pedrinho 007 Forever Gamer Mysterious Magrelin Teve alguns que eu não anotei Já peço desculpas Mesmo Mas então salve aí Pra quem pediu E eu não anotei Mano Vocês são fodas Também Beleza Então é isso aí Valeu Falou Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigadão E ao das neves E ao É o detonar É o detonar Acho que é É isso aí Obrigadão Eu joguei tremo essa partida Mas tá valendo Se gostou Deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui E eu fui